Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo de Devil May Cry aqui para o canal. Vamos continuar a nossa série e vamos lá. Pô, eu falei Devil May Cry porque eu achei que a moça ia falar Devil May Cry, não falou? Só piranha aí. Loading Data. Ok, load. Vamos continuar de onde paramos. Missão 3. Destroyer of Ardor. Ardor, algo assim. Alastor. Vamos upar Alastor aqui, o Stinger, que sinceramente é o golpe que eu mais curto em todo Devil May Cry. Todo Devil May Cry tem que ter o Stinger. Ah, mas tem um Devil May Cry que eu joguei que não tinha o Stinger, então você não estava jogando Devil May Cry. Ah, mas o nome do jogo era Devil May Cry. Não era, tá? Não era. Não existe. Como sempre, né? Essa música dramática aí. Ah, parece inimigo e começa um Heavy Metal. Não entende. Ah, lembrei. Aqui tem um esquema. Ah, quer ver? Eu vou mandar um Stinger pra cá. Vamos lá. Ah, não deu porra nenhuma. Não adiantou nada. Não adiantou nada. Não adiantou nada. Nos Estados Unidos, eu vou voltar o caminho e vou voltar para o Abusão. Tá. Vamos voltar então. Hum... Mais essa. Olá! Voi! Nossa! Nossa! Ah, vai! Toma! 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 Tá bem! Toma! Toma! Tô tentando fazer um esquema assim, tipo, um combo que você manda, você vai pra cima, atira e dá a espalada pra baixo. Deve ser um combo muito útil pra aqueles inimigos chatos, resistentes... Ah lá! Tem uma plataforma ali em cima, olha só. Tem uma plataforma ali, mas eu não vou tentar porque... Tô a fim de cair, não. Não tô a fim de ficar perdendo tempo no vídeo, entendeu? É... Esse é o maior problema. Perder tempo no vídeo. Pride of Lion. Pride of Lion não é orgulho do leão, algo assim? Estatueta do Scandler. Quem aí assiste Nanatsu no Taizai? É... 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 Que coisa! É... Que grande surpresa. Espero que pelo seu motivo, você tenha algo dentro desse corpo grande de seu. Você é uma peça com qualquer coisa! Você é uma peça que eu sou! Uhuhuu! Vai! Não! Dá muito dano! Olha! Vai! Isso! Não, não! Quase! Não! Não! Vaza, 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 vaza! Eu tô afim de tomar uma vida, mas eu não tô muito afim de fazer isso. Eu vou tentar encher meu Devil Trigger. Encheu! Vai! Isso! Isso aí! Assim que se faz. Puta, a gente trata assim. Desculpa. Pô, é sério que ela me dropou uma alminha verde merda assim? É sério? Pô, não tem nada aqui. Vou encher minha vida, hein? Eu posso... Mano, que provocação. Eu posso usar uma estrela dessa? Posso. Mas... Poxa. Fica foda, né? Eu vou ter que economizar isso aqui. Esse jogo aqui, se não me engano, quando... Conforme... Quanto mais você gasta na lojinha do leão lá... Olha, consegui. Aí... Aí sim. Aí eu vi vantagem. Aqui estão as missões secretas. Aim for its weak point and defeated with one single shot. Tá. Mire no seu ponto fraco e derrote as com um tiro só. Cara, será que eu vou conseguir fazer isso aqui? Não deu. Não deu. Não deu. Não falhei, né? Pô, cara... Mais uma Orbe Azul. Preciso de vida, isso sim, não preciso de Orbe Azul. Ai, que legal. Derrote é com um único tiro. Ah... Minha... Onde é o ponto fraco dessa desgraça? Quer saber? Depois eu tento isso. Ah... Missão completa. Caramba, foi bem rápido, né? Power up. Ó, tem as estrelinhas aqui pra comprar, mas... Ah, eu só posso comprar uma. Ah... Ah, cara, então... Pera aí. Alastor eu posso ocupar o quê? Nada. É 1.400 isso aqui. Tá. E eu vou comprar uma Blue Orb. Tá bem barato. Eu acho que eu volto com a vida cheia, sim. Vamos ver. Eu volto? Volto. Isso aí. Pera aí, mas eu comprei a Blue Orb. Ah... Pera aí, não entendi. Eu upei? Eu aumentei a minha... Minha barra de vida? Ou... Ou só ganhei uma Orbzinha? Alô, você. Alô, você. Sorte. Pô. É isso aí. Que esperto. Dá pra ficar em cima disso aqui? Não dá. Se não me engano aqui vai ter a Pantera, eu já vou equipar as pistolas. Beleza. Vamo lá. Sim Já tá bravinho, né? Já tá se zoando Qual é, velho? O jogo nem deu tempo Caramba Ai, não Caralho Vamos lá Vamos lá Ai... Vamos lá Você tá falando sério? Vamos lá Bicho escroto, velho Ok Ok... E aí 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 É muito bom usar escopeta É a coisa mais apelona que tem nesse jogo Ah, eu lembro dessa parte Ai, ai, ai A gente vai enfrentar o Ângelo Eu acho que é Ângelo o nome desse chefe E aí 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 ... ... ... ... ... ... No último lugar em que eu pensei que eu encontraria alguém que estava tão nervoso. Ai ai, vamos lá. Esse jogo toda hora começa com um inimigo, se não me engano essa parte que ele faz esse golpe ai, eu tenho que dar um Stinger nele. Se fudeu. Nossa, o cara provocando rapaz. Isso ai. Deixa eu tentar achar uma orb verde aqui. Do jeito não tem. Manda de novo. Ai, manda de novo. Porra. Tô pegando a manha desse jogo ainda. Eu vou passar cutscene porque já deu. Droga, errei. Parece que o combate com ele é melhor não travar a mira cara. Só se for pra dar o Stinger, mas não tem como ficar com a mira travada nesse merda. Beleza, provoca mesmo. Vai ver agora. Tá aguentando ou é que tá acontecendo? Ah, filhote. Você tem sorte que eu não tenho a manha desse jogo, senão... Bora. Já começa apelando, ó, tá vendo? Não aguenta. Ai, droga. Vem cá. Ó. Você errou. Você errou. Você errou as duas. Ah, droga. Cara, ele não vai pra frente com esse Stinger. Vai. Hiya. Ah, ah. Ah... E terminamos. Ah... Mais dois capítulos. Eu tô achando que... Por vídeo eu vou fazer dois capítulos. Assim, no total, se não me engano, esse jogo tem vinte capítulos. Vai ficar... Um total de dez vídeos, né? Provavelmente. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar seu like. Se você gostou. Se inscrever no canal pra receber mais vídeos. Ativar o sininho. Que... Parece que o YouTube não manda vídeo se você não ativa o sino, né? Então é isso, galera. Valeu por assistir. Até a próxima aí. Valeu.